Eu sou boy Atento oito e meio, eu tenho que bater cartão Mal piso na firma, tem serviço de montão Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Ando pela rua, pago conta, pego fila Vou tirar xerox e batalha algumas pilas Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita e o que vejo Feijão, eu chego o fim do mês Com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela rincharia Sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Chega tarde, estou com pressa de ir embora Meus pés estão doendo e meus calos estão pra fora Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Bate cinco e meia, sete em filas infinitas Ônibus lotado e cai da mala minha marmita Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Boy Eu sou boy Na hora do almoço a minha fome é de leão Abro a marmita e o que vejo Feijão, eu chego o fim do mês Com toda aquela euforia Todos ganham bem Eu aquela rincharia Sou boy Eu 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 sou boy Seis, seus é sou boy Eu sou boy Eu sou boy Eu sou boy Oh, não Eu sou boy What more do you say, boy? Como sofre um oxy boy Mas eu tenho orgulho, eu sou o boy